Foi dada a partida para o segundo turno nas principais cidades em torno do Rio de Janeiro. Agora, são apenas dois candidatos que renovam o seu sonho de vitória e uma pequena multidão, com eles, de cabos eleitorais felizes com o prolongamento do seu trabalho. Nem tudo é decoração eleitoral ou pichação partidária nessas cidades. As bandeiras é que indicam as eleições. Há bandeiras nas principais ruas de Caxias, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo e até Belforrocho, onde a campanha é mais discreta. Em todo lugar, as eleições começaram. Mas em Petrópolis, os eleitores viveram uma primeira semana dramática. Um candidato apenas ocupou as ruas, porque o segundo colocado, Rubens Bontempo, teve a sua candidatura momentaneamente impugnada pelo TRE. Enquanto isso, o rival Bernardo Rossi ocupou todos os espaços do centro de Petrópolis, preocupando-se, inclusive, com os detalhes da Ponte Vermelha, onde seus cabos eleitorais trabalhavam. Bontempo não perdeu a confiança na capacidade de competir nas eleições. Reuniu seus eleitores permanentemente e manteve um contato com eles, à espera de uma decisão de Brasília. Enquanto esperavam a decisão sobre sua sorte em Brasília, os eleitores de Petrópolis não sabiam ainda como recomeçar uma campanha que já estava a todo vapor nas principais cidades da Baixada Fluminense, em Niterói e em São Gonçalo. Com a decisão de Brasília em favor de Bom Tempo, as eleições voltam ao normal com seus discursos de praxe, a menção aos padrinhos políticos e as figuras fantásticas desfilando pelas calçadas da Baixada Fluminense.